Giovanni Boccaccio nasceu na Itália em 1313. Ele é autor de um grande número de obras importantes como De Mulieribus Clares, uma série de 106 curtas biografias onde Boccaccio conta a história de mulheres bem famosas e de mulheres mal afamadas. Mas foi o Decameron que transformou Boccaccio no primeiro grande realista da literatura universal. Trata-se de uma coleção de 100 histórias irreverentes e satíricas em que ele retratou os costumes da sociedade de Florença. O livro se passa na época da peste negra e mostra o período de transição vivido na Europa com o fim da Idade Média e o começo do Renascimento. Os contos de Boccaccio foram um ponto de partida para muitos artistas, que transformaram suas histórias em quadros, peças, filmes, romances e novos contos. O Decameron se espalhou mais do que a peste negra.